E Flávio que vai ver te que mexe com a mente Que tá presente As nabinas salientes Fica la cona se joga presente Avalio sempre Avalio sempre Vai vai com bum bum tam tam Vem com bum bum tam 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 Vai mexer bum bum tam tam Vem desce bum bum tam tam Vai mexer bum bum tam tam Vem desce bum bum Vai bum 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 Vai treme bum bum Avidos que me desferrar Vai com o clipe Vou vindos a pular Vem pro fogão Estáемонizando Vou convocar Tu vai v紅 Vamos com os sugestões Conhecimento Reto Sinal de Windows Vai com bumbum Vamos com o barulho Vamos com o barulho Vendo seu barulho Vai com o barulho Vai Bum 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 Vai Bum 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 Vem com o bumbum tam-tam Vem com o bumbum tam-tam-tam Vai mexer com o bumbum tam-tam Vem desse bumbum tam-tam-tam Vai mexer com o bumbum tam-tam Vem desse bumbum Vai bumbum bumbum Vem bumbum bumbum Enflouca o bumbum de que vem com a mente Que tá presente A nabina saliente Fica lá quando você joga pra gente Avaliou sempre Avaliou sempre Vai vai com o bumbum tam-tam Vem com o bumbum tam-tam-tam Vai mexer com o bumbum tam-tam Vem desse bumbum tam-tam-tam Vai mexer com o bumbum tam-tam Vem desse bumbum Vai bumbum bumbum Vem bumbum 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 Vai tremer bum bum A vitca mete esperar Vai com clipe Enflouque o abete que mexe com a mim Quem tá presente? A navira saliente Fica lá quando eu se joga presente Valeu sempre Vai vai com bum bum tam tam Vem com bum bum tam tam Vai mexer bum bum tam tam Tem desse bum bum tam tam Vai mexer bum bum tam tam Tem desse bum bum Vai bum 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 Vem bum 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 Enflouque o abete que mexe com a mente Quem tá presente? A navira saliente Fica lá quando eu se joga presente A valeu sempre A valeu sempre Vai vai com bum bum tam tam Vem com bum bum tam tam Vai mexer bum 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 tam tam Vem com a есте